O Arthur, eu não sei se era o caminho, né, mas assim, talvez, eventualmente, não sei a vida, ele se transformasse lá no líder dos... Os Galdérios, né, mano? Os Galdérios, ah! Tipo, o Piki Sanzoanark, tá ligado? Ah, tá. Assim, não que você tenha se inspirado nisso. Não, assim, coincidentemente, você fez personagem na época que você tava viciado na... Mas não, não, não. Não tô querendo ensinar. É mentira. Isso é mentira. Eu criei, eu não criei... Canalhas! Canalhas! Eu tava vendo, eu vou falar o que eu tava vendo, eu tava vendo Piki Blinders na época. Então fala, então fala o que você tava vendo. Eu tô falando, eu não tô com papas na língua. Mano, tira as papas na língua, não, 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 não. Eu tava vendo, não segura ele, mano. Eu vi Sanzoanark só agora, mano, tipo, depois que já tinha morrido todo mundo da gangue já. Mas aí eu tava assistindo na época Piki Blinders e o Selby, tipo, chegou aí no mim e falou, ah, você quer participar e tal, vamos criar um personagem, vai ter que ser da gangue e tal. E aí ele falou, ah, qual o nome que você coloca? E aí quando eu tava assistindo, eu tava assistindo o episódio na hora. Eu só ouvi o cara falando, Arthur. Porque o personagem lá do Piki Blinders, ele chama Arthur, tá ligado? Não, 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 não. Pode ser Arthur, pode ser Arthur. Pode, ainda coloquei o cabelinho. O Arthur tem o cabelinho pra trás igual, ele raspa aqui e ele joga o cabelinho pra trás aqui, assim. Coloquei exatamente o cabelinho dele. Que sorte que era um nome que se encaixava em português. Imagina se o cara fosse uma shenanigan. Aí ele acende a coisa. Não, 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 mas ele falou que tinha que ser um nome, mas tipo, porra, também vai se fuder.